Vamos colocar mais brasa nesse assado para falar de política iguaçuense a uma semana do pleito de 2020. Estamos aqui com os devidamente mascarados Fabiano Severino, pedagogo, e Vassi Álvaro, jornalista. Estamos recebendo dois que são do núcleo de pesquisa de infodados do portal H2Foz, aqui em conjunto com a Rádio Clube. Para falar disso, Monsi, trazer um pouco dos números, das cifras, valores, recursos, que estão disponíveis, como a gente falou, no site da Justiça Eleitoral, mas que o nosso trabalho é facilitar o acesso, traduzir um pouco o que está lá em dados, em números, e os dois têm dia e noite mergulhado em planilhas, montado planilhas para poder trazer os dados aqui. Então, acho que hoje, primeiro, bom dia aos dois e obrigado por ter vindo. Nossas participações anteriores foram feitas por Skype, mas dessa vez a gente pediu para que fosse presencial, justamente para poder ter uma interatividade melhor. Bom dia, Vassi. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube, do portal H2Foz. É, mais uma vez, um privilégio participar aqui, dessa vez presencialmente, conhecendo a estrutura de vocês. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Moacir. Bom dia, ouvintes. Alexandre. Estamos aí. Vamos desossar isso aqui. Desossar, Moacir. Quanto tempo que eu não escuto desossar. A eleição passa por isso também, pelas minúcias de cada pleito do que está acontecendo, porque muitas vezes o que a gente vê no horário político, tanto a TV, hoje com a rede social, tudo é muito bom, tudo é muito bonito, todo mundo tem a solução. Mas quando a gente vai para o bairro, acabamos de falar com o Ronaldo, uma criança que não tem um tênis para praticar esporte. Essa realidade que às vezes não aparece, então temos sim que esmiuçar, desossar, para usar a palavra correta aí. Desossar. Deve ser do verbo pegar um osso e desnudá-lo. Exatamente. Aproveitar tudo o que pode oferecer, né? Sim. Agora os vegetarianos, os veganos, querem o sangue da Rádio Clube do H2 Foz. Vamos falar de votos, então. Gente, um tema que vocês levantaram, que vocês apuraram, foi sobre os votos perdidos, né? Definindo dessa forma os votos perdidos, aqueles que são as abstenções, votos brancos e votos nulos. Vocês realizaram uma pesquisa em relação aos últimos pleitos. Eu queria que o Vassi comentasse isso, porque justamente complementa aquilo que a Nerli Vieira disse no primeiro bloco, que é da participação do eleitorado, da importância da participação do eleitorado. Mas o que a gente tem de histórico, Vassi, aí em relação às últimas eleições? É, Alexandre, pelos levantamentos que a gente realizou, a gente percebeu que tem uma quantidade muito grande de votos que poderiam, de repente, até decidir um pleito, mas eles acabam não indo para a urna. Seja por motivo de abstenção, são os votos brancos, os votos nulos. Então, a gente fez o levantamento que nos últimos pleitos, e tem uma quantidade significativa, para ser uma ideia, no último pleito de 2017, nas eleições suplementares, mais de 26 mil iguaçuenses não compareceram às urnas. Eleitores aptos a votarem, mas que por algum motivo, eles acabaram não fazendo a sua escolha. E, além disso, esse número de 26 mil representa 15,7% de todo eleitorado. E, além disso, tivemos votos brancos, foram mais de 7 mil votos brancos, e quase 10 mil votos nulos. Então, aí, numa conta rápida, esse número, a gente chegou na casa dos mais de 40 mil votos, que poderiam perfeitamente mexer com o resultado de uma eleição. E, em 2012, essa quantidade de votos poderia ser ainda mais decisiva, porque foi uma eleição, não sei se vocês se lembram, entre Reni e Chico, que a diferença ficou na casa dos 13 mil votos. Então, olha a quantidade de votos que deixaram de ser depositados nas urnas, e que poderiam decidir o pleito de uma eleição. Sim, puxando 2017, para depois a gente comentar as anteriores. Então, você colocou ali, são quantos... A diferença entre o Chico e o Mansur, na época, foi de 69 mil e 400 para 38 mil votos, né? E as somas de abstenção, branco e nulo? A soma de abstenção, branco e nulo, em 2017, ela chegou na casa... Estou bagunçado aqui com os números. Mas a diferença entre os dois, pelo que estou vendo aqui, rapidinho, 69 menos 38, 31 mil votos. E aí, os votos não valem, os votos perdidos, Fabiano? Totalismo. Ficou praticamente o mesmo tanto, né? Mesmo tanto. Seria muito próximo desse valor. Dessa quantidade. Dessa quantidade. Na verdade, em 2017, os votos somados, abstenções, votos brancos e votos nulos, 42 mil e 936. Então, supera essa diferença entre os dois candidatos, que poderia ter um destino diferente, né? Sim. Só lembrando, então, que em 2016, né? Teve essa eleição de 2017, que foi a eleição suplementar, e em 2016, teve a votação, que teve toda aquela polêmica da justiça, mas que no voto ali foi Paulo e Chico, com uma diferença de 4 mil votos, né? Depois teve toda a polêmica da anulação dos votos, mas a diferença é menor ainda, né? Do que dessa do Chico e do Mansur. Exatamente. E outro dado importante, Alexandre, que a gente acabou chegando à conclusão durante esses levantamentos, é que as eleições municipais tendem a ter abstenções menores do que as eleições majoritárias. Ou seja, as eleições municipais, quando você escolhe o prefeito, o vereador, as pessoas tendem a comparecer mais do que as majoritárias, onde você vai escolher o presidente, o governador, senadores, deputados. Então, é outro dado importante. Para você ter uma ideia, o ano que teve menor abstenção nos últimos anos foi em 2016, que teve 9%. Só para o efeito de comparação, em 2014, quando foram as eleições majoritárias, essa taxa de abstenção foi quase de 21%. Então, dá o dobro. Então, é outro dado importante, outro comportamento que a gente conseguiu detectar nesses levantamentos também. Olha que interessante, Moisés. Sempre na escolha de presidentes, governadores, deputados, menos pessoas vão às urnas do que para a escolha de prefeito e vereador. Porque está mais ligado, entre aspas, diretamente à vida das pessoas. Fabiano, considerando esse histórico, e com esse perfil que o Vassi colocou, mas também considerando a pandemia, e todo um descrédito da classe política, e aquilo que você tem sentido, é possível projetar uma participação do eleitorado e mesmo uma taxa de abstenção? Olha, Xander, tem uma coisa que é importante a gente ver nesses dados, que nós fizemos uma matéria logo no começo dessa cobertura, que é em relação ao número de eleitores em Foz do Iguaçu, essa variação de número de eleitores. Ainda que tenha a variação de abstenções, o número de pessoas que comparecem às urnas tem se mantido muito próximo. A gente sempre tem mantido em todas as eleições na faixa dos 149 mil a 150 mil votantes. O que vai variar depois em relação a votos válidos, votos brancos e nulos, aí tem uma variação grande. Mas a gente mantém, já desde 2012, essa faixa dos 150 mil eleitores. Então, pode ser que a gente não tenha muita variação em tempos normais. Com a pandemia agora, nós temos algumas orientações, por exemplo, TSE, de que as pessoas que estão infectadas, que estão sob suspeitas, que não vão até os locais de votação. Eu acho que, se não começamos a contar o número a partir da semana passada, talvez nós tenhamos um número significativo de pessoas que estarão impedidas de ir votar por orientação do TSE. Eu não acredito que a gente tenha uma diferença grande, muito grande, em quem não vá votar. Porque tem isso, as eleições municipais têm muito mais... As pessoas percebem elas como muito mais importantes para o seu cotidiano. As eleições majoritárias, muitas vezes, elas se centram muito mais em discursos que acabam vivendo discursos que parecem mais ideológicos apenas, porque as pessoas acham que a decisão do senador, do deputado, ou mesmo do presidente, são decisões, às vezes, até meio mágicas. Ah, porque ele vai fazer isso e tal. Do vereador e do prefeito, às vezes, são vizinhos. Às vezes, o vereador é o vizinho, é a pessoa da própria família. Então, isso movimenta mais a população. Então, acredito que tende as pessoas a irem mais votar. Em relação à questão de votos válidos e não válidos, é que a gente tem que dar uma olhada aí o quanto os candidatos e as candidatas convenceram a população de que merecem o seu voto. Em tese, né, Fabiano, a gente tem... Em tese, não. A gente tem nove candidatos, logo, tem mais opções de escolha, né? O que levaria, numa reflexão, a não anular e tentar escolher um dos nove ali. Mas a pergunta que eu te faço, levando em conta a participação, né, isso que a gente está tentando fazer uma projeção aqui, uma reflexão, a participação desses 180 mil eleitores, como eu bem coloquei lá na... Como eu tinha colocado no primeiro bloco, com a Nerlin, são 183.306 aptos ao voto. É, se fazer uma projeção a partir do clima eleitoral. A gente tem algumas pesquisas que apontam um cenário de polarização, né, para dois candidatos, né, o dois que já... Bom, falando aqui, Chico e Paulo, segundo as pesquisas, mas que tem outros sete candidatos, outros seis candidatos e uma candidata a prefeito. Mas esse clima de polarização tende a levar as pessoas às urnas? Sim, né, a polarização sempre leva. E às vezes a polarização leva mais em relação a... Isso é um dado interessante de perceber, porque muitas vezes a polarização leva as pessoas a votarem contra o outro, né, porque as pessoas não vão votar pelo seu candidato, vão votar para o outro candidato não ganhar, né. Tendencialmente as polarizações têm feito isso. A gente vê nas últimas eleições gerais no Brasil, a gente vê o que aconteceu agora, por exemplo, nas eleições norte-americanas, né. É muito mais um voto contra o outro do que um voto da defesa do seu candidato. Então, realmente, por esses dois motivos, ou na defesa do seu candidato, ou contra o outro candidato, move as pessoas a ir às eleições majoritárias, né. Só complementando sobre essa questão da importância do voto, né, das eleições municipais, como as pessoas tendem a pensar que o teu voto tem uma importância maior, e isso faz sentido, né, pela localidade, o número de abstenções de 2016, as pessoas que deixaram de votar, foi quase 15 mil pessoas. E um dos vereadores eleitos, né, o último vereador eleito, que foi o Jefferson Briner, ele teve 1.182 votos. Então, são quase 15 vezes o número de abstenção. Então, pensando aí numa hipótese de esses votos fossem direcionados para um candidato, a importância que esse volume de votos das pessoas que não, que por algum motivo não votaram, poderia interferir na eleição de um vereador, por exemplo. 15 mil votos é o voto que precisa, em média, de uma cadeira de vereador sozinho, né. Com 15 mil votos, o voto se alerge sozinho. A última eleição, a Nancy foi a mais votada, com 5.192 votos. Então, bem abaixo aí do número de abstenções. Mas você não acha também que, não está mais conquistando a população, essa plataforma política, são sempre as mesmas propostas e não sai daquilo ali e o morador não vê aquele benefício chegar. Às vezes, a proposta do vereador também é aquela, ah, quando eu for eleito, eu vou fazer a estrada, eu vou fazer o asfalto. E isso não é determinação dele também? A falta de renovação? Com certeza. Eu acho que cada vez mais a política, né, num todo, não tem se tornado interessante. A gente até estava comentando durante a semana sobre a questão dos jovens, né, o pessoal que tem entre 16 e 17 anos, que poderia ter o título de eleitor, mas por algum motivo, na verdade, são vários motivos, né, que os políticos vêm dando, ele não desperta esse interesse e não tem interesse em participar da festa da democracia. E nós temos só dado, assim, Mocê, um terço dos candidatos a vereadores, os 350 e poucos, já foram candidatos antes, né, já não são mais, já não é mais a primeira vez que disputam. Tem uns tempos candidatos aí que já disputou as oito últimas eleições, né, está o tempo todo na mesa. Agora eu estou interessado. Quem aqui já disputou as oito? Os campeões de disputa ali são o Vitor Assi e a Nancy, né, estão ali um com oito, outro com sete eleições, aí para deputado, vereador, prefeito, ex-prefeito, desde as oito... Pegamos as oito últimas, que são os dados que estão no TSE disponíveis, né, anteriores a gente não contou porque não tem os dados por lá. Então tem gente aí que já, você olha na televisão, assim, eu já conheço você de... De vários. De vários. Dentro dessa própria linha, eu acho que vocês dois já comentaram aqui daqueles candidatos que estão, também a vereador, no caso, estão buscando o quarto, o quinto mandato, né, então são pessoas dedicadas aí ao serviço público. Na verdade, vereador se tornou meio que uma profissão, né, uma profissão político, então hoje em dia não é aquela pessoa que é de algum setor, que quer ter uma representatividade, na verdade virou uma profissão mesmo, né, uma forma de você ganhar o teu ganha-pão com a política. Falando em ganha-pão, outro levantamento realizado por vocês, né, diz respeito à prestação de contas, né, dos recursos, do dinheiro, né, das cifras. Queria saber quem é que tem arrecadado mais e quem é que tem gastado mais e para onde que esse dinheiro tem ido desse dinheiro arrecadado nas candidaturas a prefeito, né, devido ao tempo, vamos focar aqui nas nove candidaturas a prefeito. É, eu acho que uma coisa importante de ver isso, assim, primeiro que para toda a população, acho que é interessante fazer esse acompanhamento, né, você já citou e colocou na página lá do H2FOS e tal, e tem lá a matéria nossa, que entrem no site do TCE, porque lá você consegue detalhar esses valores, né, assim, de onde está vindo o dinheiro, de onde é que está vindo isso tudo. Nós temos uma parcial, né, os candidatos têm que fazer uma parcial, aí que foi feita com dados até o dia 3 desse mês agora de novembro, então nós, e eu saí a matéria ontem, né, no site, que nós, a soma dos candidatos, com exceção de um, que o candidato alemão não declarou ainda, ele tem um prazo para isso, não declarou ainda, mas os oito outros candidatos estão dando um total de 1 milhão 648 mil reais arrecadados, né, de onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem parte dos próprios partidos, né, nacional, estadual ou municipal, de doações de outras pessoas, qualquer pessoa pode fazer a doação, no limite de 10% do que ele quer o imposto de renda, e dos próprios candidatos, né, e aí nós temos cifras interessantes, assim, porque nós temos em primeiro, quem arrecadou mais dinheiro até agora, assim, foi o candidato Paulo McDonald, que tem declarado 468 mil e 500 reais, né, em segundo vem o Chico, com 401 mil e 600, em terceiro o Newton, 364 mil, estou dando uma arredondada aqui nesses valores, quarto a Tatiana Fluitt, com 303 mil, aí vem o Sidney Prestes, com 70 mil, e os demais ali abaixo dos 20 mil, né, 18, 11, 17. Desses valores, é... Fabiano, até para a gente ser justo com todos, pode completar a lista, vou completar os outros, todo mundo lá então, aí então vem assim, o Ranieri com 18 mil reais, o Luiz com 11 mil e 900 reais, Castro Lobato com 10 mil e 700 reais, e o alemão que não declarou ainda valores por lá. De arrecadação. De arrecadação. Esses valores, dos maiores valores ali, entre Paulo, no caso do Paulo, do Newton e Tatiana, que passam, na casa dos 300 mil, 400 mil, há uma quantia grande desses valores doados que vêm dos próprios partidos, não é? Por exemplo, o caso da Tatiana tem 303 mil e 500 reais, 300 mil são do partido, que doou, que é o próximo, né, doação do partido estadual. No caso do Newton também, dos 364 mil, tem 250 mil ali, que são do partido, né? O que não acontece no caso do Chico, né, no caso do Chico, você tem uma doação pequena do partido, que está ali, doação imaterial, inclusive, que está em torno de 5 mil e 500 reais, e não tem doação do próprio candidato, não há declarado doação do próprio Chico, mas tem um número grande doadores, é o candidato que tem maior número de pessoas físicas doando, não é? e que dá na casa aí, uns 300 mil reais de doação de pessoas físicas para ele. Um número muito grande, inclusive, que a gente cruzou um pouco esses dados com os dados do quadro funcional da prefeitura. Nós temos um número grande de servidores municipais doando para o candidato para prefeito, o que não é ilegal, não é? As pessoas podem doar para quem quiser, né? Mas chama atenção, Chama atenção em valores muito parecidos, assim, existe uma, parece assim, há muitas pessoas que doaram dois mil reais redondos, assim, você tem um número grande de pessoas ali. Como eu disse, basta entrar no site, sei lá, o nome da pessoa, o CPF, todo mundo e o valor que doou. Qual o site? No site do próprio TSE, o Divulga Candidaturas. Aí, quando se diz servidores, nós estamos falando de secretários municipais, diretores. É, de cargos com função, sem função, servidores, cargos comissionados, que não passam por concurso público e também servidores mesmo concursados e tudo isso. Interessante esse dado, porque também no Portal Aguados Foz, o Paulo Boa até levantou lá, servidores comissionados, não são servidores, são cargos comissionados, exercendo função na prefeitura, filiados a um partido que tem uma candidatura a prefeito, porém foram lá e doaram para outro partido, no caso, o Chico, que é de outra, que é um candidato a prefeito que não é dessa pessoa. Então, sim, são casos interessantes de pessoas, de cargos comissionados, que não doaram para o seu partido, no caso ali, você mesmo citou o PCdoB, o Alemão, porém doaram para o Chico Brasileiro. Então, assim, é um caso, no mínimo, curioso. É, você tem essa situação, porque, como ele voltou a dizer, não há ilegalidade em você doar para quem você, quiser, desde que esse valor doado não ultrapasse em 10% que você declarou no Imposto de Renda do ano anterior. Então, você tem essa restrição. Mas é realmente interessante ver esse movimento de doações. E a gente fez uma comparação em relação a o que essa doação desta eleição até agora, proporcional, com as eleições anteriores, com a eleição de 2016 e 2017, nesse caso, para prefeito. ela já é, hoje, o valor muito maior do que os outros. Ok, a gente pode pensar assim, mas tem a questão de valorização, do quanto de inflação, isso tudo. Nós fizemos uma comparação disso, pegando como parâmetro o salário mínimo. Assim, quantos salários mínimos foram arrecadados pelos candidatos em 2016, 2017 e agora, 2020, proporcional. este ano, com o salário mínimo a 1.045 reais, o que os candidatos a prefeito arrecadaram até o momento equivale aí na faixa de 1.500 salários mínimos, foram arrecadados para poder gastar nessa eleição. Em 2016, 1.150 e em 2017, 1.090 salários mínimos, algo assim. Que a gente usou como parâmetro desses valores arrecadados. É claro, a gente tem um número maior de candidatos, então a gente também teria um valor maior de arrecadação agora. Nós temos 9 agora, tínhamos 6 na eleição passada. Isso vai dar uma diferença. E lembrando que das eleições anteriores são dados fechados e dessa apenas da primeira parcial. Isso. E em relação aos gastos, onde que eles têm gasto mais esse recurso? Os gastos têm basicamente, eles têm se concentrado muito na questão de material de campanha. Material impresso, material de programa de TV e gastos assim. Há um valor, também a gente está trabalhando com esses valores ainda porque nem sempre eles estão descritos da mesma forma. Então a gente dá uma piada legal nisso. Mas há um valor também considerável com o impulsionamento da internet, porque esse ano é um elemento importante. que não tinha até tinha, mas era muito pouco. Não tinha essa força toda de hoje. Hoje precisa impulsionamento aí pela... É claro que o impulsionamento declarado é impulsionamento de Facebook, até porque não pode outros, não pode outras formas de impulsionamento. Mas você tem um valor considerável nisso. E combustível, a gente tem uns dados aí com gasto de combustível que o pessoal está rodando. grande nessa situação também. O vacilo fez levantamento pouco aí que tem um pessoal que pôs gasolina que está agradecendo esses gastos com combustível na cidade. Sim, em relação aos principais gastos, vamos colocar... Olha, me desculpe, só um pouquinho você. Diga, Alexandre. Ou está rodando ou está distribuindo gasolina, né? Vamos falar o português claro. Alguém está rodando. Para algum lugar o petróleo está sendo conduzido. Está indo, né? É o que dizem os dados, né? Em relação aos... A gente separou aqui os principais gastos, né? Como se fossem pequenos contratos aí. Desses cinco, três tem relação com a produção de audiovisual, né? Programa de rádio, programa de televisão para a internet. Então, o maior gasto até agora é da campanha do Nelton Friedrich 200 mil reais para a produção de programas de rádio, TV, e vídeo. O segundo é do Chico Brasileiro também para a produção de audiovisual 100 mil reais. Paulo McDonald também 95 mil reais. Aí o quarto seria um serviço advocatícios do candidato Paulo McDonald 50 mil reais. E na quinta posição um contrato de Chico Brasileiro em relação à alimentação 40 mil reais. Esse dado 40 mil reais é interessante porque no site nós temos dois lugares para buscar esses dados, né? O divulga a CAM e há um repositório do próprio TSE que aí você baixa uma planilha enorme, candidatos do Estado todo, mas lá está discriminado, assim, o número da nota fiscal para quem foi. Esse 40 mil reais do Chico está descrito lá porque é a candidatura que diz como é que foi gasto dinheiro e está descrito como um jantar com open bar 40 mil reais. Está dessa forma. Foi convidado, Mocê? Não, não fui. Então, assim, a gente não está dizendo que foi, acha que foi. O próprio candidatura descreveu esse gasto como um jantar open bar. Talvez um jantar de adesão à candidatura, algo assim. Mas como despesa de 40 mil reais. Se nesse jantar arrecadou, também não sei, porque a gente não foi convidado. Mas foi convidativo, pelo menos, né? Foi. Com open bar. Open bar. Foi inclusivo. E em relação ao Paulo, também fica claro ali que a questão que ele, digamos que ele gastou numa banca jurídica, é isso? 50 mil reais nos serviços advocatícios. Assim, está classificado lá no TSE. Para fazer a defesa, ele mesmo já disse isso, para fazer uma defesa do registro da candidatura dele, que ele defendeu, o que ele tem dito durante a campanha, que a justiça eleitoral deferiu em primeira instância, aí os adversários entraram com recurso, aí foi para a segunda instância em Curitiba, ele venceu na segunda instância em Curitiba, e os adversários entraram com recurso. Então, acho que o dinheiro da banca jurídica é para que se faça a defesa do registro da candidatura dele, que é o que ele tem dito que ganhou em primeira instância, segunda instância, e agora tem essa situação toda que foi para Brasília terceira instância, mas já estamos há uma semana da votação, e o nome está lá na urna, como disse a Nerli, a gente perguntou para ela, todos os nomes estão lá na urna, devidamente registrados, estão todos os nomes, então, agora é aguardar a segunda prestação, segunda parcial, ou já é a definitiva, Fabiano? Creio que pelo tempo já será definitiva, talvez uma parcial, mas um pouco depois das eleições ainda, só um dado de resumo, até o momento, os candidatos de prefeito declararam um gasto total nessa eleição de R$ 1.135.746,00, é importante pensar nisso, de que existe uma economia da eleição, fora, além dos gastos do próprio TSE, de com o MESA, de tudo isso tudo, é R$ 1.135.000,00 em Foz do Iguaçu, a eleição movimenta o comércio da cidade, movimenta muita coisa pela cidade aí, a gente vai tentar fechar para a semana ainda um pouco esses gastos em relação aos vereadores, porque daí a gente tem uma outra situação, um dado já, tentando adiantar, que existe um gasto, existe gasto declarado, por exemplo, com cabo eleitoral, e deu uma inflacionada esse ano, então o pessoal gastando aí uns R$ 720,00, está sendo paro para cabo eleitoral de alguns partidos, um número significativo, que a gente vai sair a semana com esse material que está tudo lá. Se puder levantar por quanto tempo de serviço, para ver mais ou menos quanto custo, lembrando que esses cabos eleitorais contratados, eles têm que ser devidamente contratados como autônomos, estão contratados, assinam um recibo, vinculados a CPF, precisam declarar depois do imposto de renda, a gente está falando aqui de dados, a gente trabalha com dados que são oficiais ali, não é? Baci, algo mais? Acho que é só isso, só para adiantar, pelo que a gente já viu da questão dos vereadores, a maior parte de gasto é em relação ao material gráfico, panfletagem, impressão, santinho, enfim, mas durante a semana a gente vai conseguir detalhar melhor isso aí. Isso aí. Fabiano, algo mais? Não, por enquanto é isso aí. São as curiosidades aí das cifras, Monsir, tanto de arrecadação quanto de gastos eleitorais dos nove candidatos a prefeito, e aí durante a semana a gente vai trazer os dados também dos vereadores, e como colocou o vacinando a primeira parte da participação deles, da nossa dupla de pesquisadores, em relação ao eleitorado, a participação de abstenção, a participação e o que a não participação representa na abstenção geral do eleitorado. São dados interessantes, eles complementam aquilo que a Nelie Vieira colocou no primeiro bloco e aquilo que a gente tem defendido aqui, sempre debatido, sempre aqui na Rádio Clube, no Marco Zero, Monsir, que é da importância desse momento, da participação, não só no processo da campanha, não só no dia da votação, mas de todo o exercício da cidadania, antes e durante as eleições, mas que nesse momento culmina no processo do dia da votação, no dia 15 agora de novembro, que é importante sim que todos participem e deixem lá seja o seu voto, seja nominal ou seja um voto de protesto nas formas colocadas pela lei. É, foi muito lutado para que isso acontecesse, para a gente simplesmente não ir para o local de votação, tem que escolher o seu candidato de preferência e com certeza colocar lá o número na urna, na urna eletrônica, não é a urna americana, não é, Palmar? Nossa, a urna americana está meio enroladinha. Marco Zero, onde tudo começa.